Seu nome é? Pedro Alô galerinha Estamos aqui direto do pai do pé de manga A partida é Pedro e Nisse Pedro e Nisse direto do pai do pé de manga Mas capricha Nisse Ganha essa partida hein Ganha essa partida Capricha Ó o homem tá perigoso também Canal Sinuquinha do Recanto Gravando direto do pai do pé de manga Do meu amigo Carlos Augusto Partida entre Nisse E Pedro, Pedro e Nisse Ó galera Se inscreva no nosso canal Curta e compartilhe É o canal Sinuquinha do Recanto Jornal Sinuquinha do Recanto Direto do bar Pé de manga Nisse Pedro E o jogo continua Tá vendo o Pedro jogar O Pedro não Acho que ele não queria fazer isso mas Tira Tira Ó a Nisse tá perigosa hein Ó a Nisse Jornal Quero jogar tudo É outra negra? É só que ele não sofre Só que ele não sofre Só que ele não sofre Pedro Início, 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 Início errou uma bola, Início, errou uma bola, bola fácil, quer jogar de pra lá tinha sido melhor, não era? Não, era, eu batia de qualquer lado, era pra ir na tabela e eu tentei passar, mas não era. É, o Pedro tá, mas você vai ter que jogar lá de qualquer jeito, matou, Início, matou, agora vai jogar pra cá, matou, Início, matou muito forte canal Sinuquinha do Recanto direto do Bar do Pé de Manga 26 do Recanto da Zema alô pessoal, pessoal do que preço pessoal da padaria a piora do pão a Nisse está perigosa mesmo está perigosa, essa bola aí Ave Maria, bola de campeão saiu quase matando a bola deixou na boca ainda capricha Pedro senão você vai deu sorte deu sorte será será que tira mas não tira não tirou mas está longe, ficou longe ou bem longe canal Sinuquinha do Recanto gravando nos melhores bares do Distrito Federal melhores torneios, melhores bares eeei Pedro ferrou essa bola ae 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 ae